Perfeito, bom, muita alegria na verdade que a gente traz o Reload que é o maior evento, o maior seminário de marketing digital promovido pelo Sembrae em Minas Gerais, esse ano em 2024, nós teremos 10 cidades que foram contempladas com esse evento e com muita honra, muito orgulho patrocínio é uma dessas 10 cidades ele é um evento focado no marketing digital então para você empresário, empreendedor ou até mesmo para você que quer se posicionar melhor nas redes sociais quer definir a melhor estratégia de marca para o seu produto ou para o seu negócio esse é o principal evento você pode participar, onde nós vamos trazer os grandes estrategistas de marca, os grandes nomes, os grandes players do mercado que falam sobre branding, que falam sobre comunicação, que falam sobre estratégia de comunicação e estratégia de marketing, com foco principalmente nas redes sociais no digital, então a gente vai ter profissionais aqui, por exemplo, como o João Branco que é o grande estrategista do McDonald's e hoje assim as principais revistas de negócio e principalmente com foco no marketing digital Rafael Quiso da M-Labs, desenvolvedor aí da estratégia do Carnet nós vamos ter Mário Galindo e Aguarese falando sobre branding, sobre estratégia de comunicação e ainda dois grandes nomes um deles de renome nacional nós vamos ter oportunidade de acompanhar aqui esse movimento grande com foco principalmente no marketing digital o evento que acontece no dia 4 de maio no armazém da Spocacer e para quem quiser participar é só entrar no site reload.sebrae.com.br e fazer a sua inscrição o evento começa a partir das 12 horas credenciamento se estende até as 8 horas da noite um sabadão aí com muito conhecimento muita agregação de valor muito network, muito contato e a gente espera todos vocês estarem conosco no dia 4 de maio na primeira edição do Reload de patrocínio bom, nós estamos lançando o primeiro lote oficial nós fizemos uma venda no escuro nessas últimas duas semanas e hoje oficialmente lançando o evento para a imprensa nós estamos lançando o primeiro lote para você que é pessoa física não tem empresa pode participar do evento o valor é de 200 reais para você que tem CNPJ que tem empresa o valor é de 180 reais esse primeiro lote ele vai até o dia 27 de abril a partir do dia 27 de abril se ainda tiver vagas disponíveis depois a gente lança o segundo lote com o valor para a pessoa física de 230 reais e o valor para a pessoa jurídica a 200 reais exatamente esse evento na verdade ele já aconteceu em Belo Horizonte em Uberlândia em Patos de Minas em Paracatu enfim a cada ano o SEBRAE enquanto estratégia estabelece aproximadamente 10 municípios que vão receber esse evento então dos 853 municípios em Minas Gerais o patrocínio é um desses eventos é uma dessas cidades que vão estar mostrando o Reload em 2021 o Reload ele é o maior seminário de marketing digital do SEBRAE Minas ele acontece nas nossas principais cidades esse ano acontecerá em 10 cidades todo o estado cada um em uma região do estado e o de Patrocínio é o segundo pelo horizonte iniciou a nossa jornada esse evento ele reúne de uma maneira geral conhecimentos e informações para quem quer iniciar e conhecer entender sobre marketing digital mas também com conteúdos que são para quem já é iniciado catequizado quer se estruturar melhor nesse ambiente o marketing digital ele é um assunto para todos na realidade a presença digital hoje ela é parte inerente das nossas vidas e para qualquer um que queira empreender ou que já empreende é fundamental a presença seu entendimento sobre como esse universo se comporta não é só sobre ferramenta mas sobre cultura também em especial sobre novas gerações que chegam pensando de forma muito digital então para todos aqueles que tenham interesse conhecer desse assunto marketing digital que se desdobra em uma infinidade de outros temas empreendedorismo criatividade cultura no dia 4 de maio realizando o nosso evento para quem quiser comprar o ingresso é para poder entrar em reload.sebrae.com.br para que possa garantir seu ingresso e fica a dica para ser rápido porque no lote no escuro cerca de um terço dos ingressos já estão esgotados então para que a gente possa garantir rapidamente a presença nesse dia que vai ser muito especial exato é o nosso maior evento é um evento de pro um dos eventos mais importantes que acontecem sobre empreendedorismo com o nível de palestrantes e profissionais que estão nos principais eventos do país seja no RD Summit de Florianópolis no RD Summit do Rio de Janeiro de Porto Alegre enfim para a gente conseguir realizar um evento desse somente com boas parcerias infelizmente em Padre C nós temos excepcionais afinal de contas o Espocacé a CIP CDR a Cicobi Credit Copa abraçaram esse projeto e portanto tornam ele possível de ser realizado inclusive com preços muito mais factíveis para que todos possam ter acesso e possam participar a Espocacé é uma grande parceira do SEBRAE e o universo do café o café da região do Cerrado Mineiro é uma das mais bem sucedidas experiências existentes no agronegócio brasileiro e mundial e quando da apresentação do projeto em especial pela quantidade de pessoas que a gente quer abranger o que era mas só se a gente realizar evento desse tamanho patrocínio num armazém de café e a Espocacé abraçou essa ideia onde a gente claro vamos estruturar para que todos possam ter todo o conforto possível mas que toda a comunidade possa se conectar com uma estrutura armazenadora de café que representa o DNA daquilo que a gente tem de melhor na cidade de patrocínio para que a gente